Cuidado, Lelice. Cadê ele? Correu? Tá ali, Lelice, ó. Porra! Tamanho do camaleão. Vai, vai ele, ó. É um mini jacaré. É. Cadê? 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 Sumiu, sumiu, sumiu. Lá está, lá está. Oi. Quase não dá pra ver de longe. Se escondeu, não, no mato. Já não dá pra ver, ó. Nenê pulou no fundo, meu. Consegue atravessar? Vai, Lelice. Consegue? Consegui. Olha, quem está gostando aí, Danielzinho? Olha, Daniel. Eita, 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 Daniel.